E acordei cedo novamente pra fazer aquele vídeo de atualizações pra vocês e deu 7 da manhã, entrei no jogo e o que aconteceu? Não teve atualização. O que que isso quer dizer, Ney? Que possivelmente já estavam programados. Com essa atualização aí já tem duas semanas antes das férias deles do ano novo chinês. E isso quer dizer que os bugs que tinham, manteve. Ou seja, tirou mais uma semana sem o seu CR. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Leng Sancti Awakening, porque nesse vídeo nós vamos conferir mais uma vez tudo que está salvo aqui nas atualizações de duas semanas atrás. E uma semana tá bem fraquinha. Eles postaram ontem também bem tarde, inclusive, né, das nossas atualizações. Eu vou responder também aqui, ler as perguntas e respostas pra vocês do que que eles colocaram, beleza? Então bora lá. Primeiramente nós temos aí o banner do Doku e do Kano. Aí uma coisa bacana, pelo menos nessa atualização, que o Kano vai entrar na pool. A partir da semana que vem o Kano pode sair em qualquer banner. E possivelmente essa oportunidade pra você coletar fragmentos do Kano de James. Que pra coletar fragmentos dele novamente, só em banners bem específicos de vários personagens pra pegar ele. Porque, vocês estão ligados, né, depois que o personagem entra na pool, dificilmente ele aparece no banner. E aí você não vai conseguir coletar mais fragmentos dele. Então pra quem não tem o Kano, faltam poucos fragmentos, é a oportunidade. Embora eu não recomendo, né, por causa que é mais interessante você pedir o nosso da região e guardar pra banners inéditos. Ou top merda, exclusivo de banner, por aí vai. Beleza? Então é isso. Temos aí o Doku Divino, que expõe os comentários. Um excelente personagem, né. Um dos melhores geradores de energia, Buffer e o Boss do Kishimi que sangramento também com Choro. Nós temos aqui o evento P2W, né, de recarregar. Durante alguns dias via Cache. E você vai ganhar também, no caso, o volume de habilidade do Kano ou do Doku. No CC dos dois, a gente vai conferir isso aí. A roda da Infortuna, que a gente vai rodar aqui ao vivo com vocês. No caso aqui, nós temos o combate de ata-jota espaço-dimensional. Que é outra dimensão, né. Pra quem viu o vídeo do PVP Melee, vou deixar nos caras também. Como que foi meu resultado horroroso em vídeo, né. Mas no domingo foi bem melhor. Temos o evento das doze casas do Zodíaco e... Acabou? Não, tem mais coisas, né. Tem mais coisas, pelo menos. Pra começar, nós temos a Loja Estrela, que vai atualizar hoje. A partir de meio-dia, teremos a skin da Atena. Pra quem não tem skin da Atena, uma excelente oportunidade pra você buffar aí a sua Atena também. Temos mais uma cópia do Orfeu, né. Que é sempre bom pensar que ele deve estar 1555. E mais 20 fragmentos. E aí nós poderemos ver também a próxima rotação, tá. Então, é isso. Quem não pegou isso daqui, tem até meio-dia hoje pra pegar. Fechou? Então, no mercado eu não vi nenhum itens, assim, novos, né. Porque até mesmo não tem muita coisa de evento. Mas se você tá pensando em encaixar essa semana, não esqueça de conferir o mercado da Loja VIP da GT, né. Sempre fica a descrição, ó, como fala, fica o link na descrição dos vídeos pra você conferir a Loja Externa, né. A Loja VIP aí dos criadores de conteúdo da GT. E verificar se tem algum pacote lá interessante pra você. Caso você se interesse, você vai estar ajudando o canal, escolhendo o meu nome lá. Beleza? Então, continuando aqui, nós vamos então no Festa do Castelo. Na Festa do Castelo tem esse evento aqui pra quem ainda não terminou. Termina aí, ó. Eu, por exemplo, já tava boiando, quase perdi 5 fragmentos aqui, tá. Olha só que absurdo. Coleta esses vermelhinhos aqui e não esqueça de compartilhar pra pegar o Albáfrica aqui, né. O upskill do Albáfrica. Você tendo ou não, né. Albáfrica é meta. Então, mas sempre interessante que você tenha aí pra perder pra quando upar ele. Temos aqui o evento que vai dar altas recompensas essa semana. Então, no caso aqui, ó. Temos 3 missões diárias. 9, na verdade, né. Pra segurar fragmentos aí dos personagens. São recompensas bem, lero lero a maioria delas, infelizmente. Então, poderia dar uma melhorada aqui. Inclusive, né. No chinês, aqui eles dão bem mais recompensas. Não sem jamanques e tal. Um fragmento de libra azul. Mas é que, como já disse, no chinês, como tem poucos eventos, os eventos lá são melhores recompensas. Aqui não. Como tem mais eventos, aí as recompensas são piores. Mas, como a gente não tem quase nenhum evento essa semana, poderia dar uma melhorada, né. O recarregue para obter volume de habilidade. E você poderá escolher upskill do cano ou upskill do doco divino. Na troca alimentada, temos aí para poeira divino. Que bom, né. Juntar aí para o Hipplus, que deve vir aí nas próximas duas, três semanas. Eu acho que o Hipplus vem daqui três semanas, né. O meu chute é que o Hipplus vem aí dia 23 de fevereiro, tá. Ó, aqui não teve nada. É os mesmos cosmos, sem atualização. Aqui também tem atualização. Então, ó, Orfeu. Orfeu deve ficar um bom tempo aqui já com o Hipplus, não deve entrar, né, nesses volumes de habilidade. Eu, como vou dar 60 tiros, né, então vou trocar aqui. E o restante dos hitos, eu acho que não vale tanto a pena assim, né. Só o 2x vezes pelo x4, né. Só. Para quem não tem, mas eu já estou no limite aqui também. Então nem vai fazer falta para mim. Total gastos, né, que é o evento P2Win. Subido de reembolso, evento de missões extras, Lero Lero, Resgate do Vigor e acabou. Acessos mensais. Temos a skin do Araia Chique. Vamos ver quais são os materiais de baú de seleção aqui. Temos do Hada até o Minus. Podendo destaque aí para o Orfeu, para quem não tem o Orfeu. E Ike Divino também, né. Que é uma boa opção aí para PvE. E Radamanx também que é uma boa opção para PvE e PvP. As três menores aí, caso você não tenha, vai poder selecionar a última peça desses personagens, caso não tenha erro. Então, essas aí foram as atualizações porquíssimas. Como eu já disse para vocês, como não teve atualização do jogo, não teve download de pacote de dados, não fizeram nenhuma alteração. Eu fiz o teste aqui com o Shiryu Divino. Não teve... Ele não ativou nos duelos sagrados. Então, possivelmente, ele não vai ativar também nos duelos galácticos. Então, mais uma semana de Shiryu Divino. A galera ainda não pegou lá as atualizações. Não teve tempo para corrigir o Shiryu Divino. Talvez possa ter atualização durante a semana. Eles acrescentaram eventos novos. Lembrando que ainda tem um evento do PvP Melee. Então, não é tão ruim quanto a gente parece. Pensando que a gente tem ainda mais 4 bilhetes nesse fim de semana do PvP Melee. E podendo comprar mais 2 na segunda-feira, se eles deram essa oportunidade. Eu tenho um evento do PvP Melee ainda, para a gente poder farmar. Mas, eu sei que a maioria dos jogadores não vão fazer o PvP Melee. E vai guardar esses 4 PvP Melee. E me perguntaram também, quando que terá o PvP Melee e o PvE, hein? Bem, então, não dá para saber, porque eles foram do 7º, que foi o PvP Melee do mês passado, em janeiro. Para o 2º PvP Melee na rotação dos 8 PvP Melee. Porque era para ser PvP Melee e PvE esse mês, né? Que era para fechar o 8º PvP Melee, que é para fechar o boss da dimensão, que inclusive estava escrito lá, né? Dimensão no banner do evento do PvP Melee. Então, vamos ver o que eles vão fazer. Se eles vão dar um pronunciamento semana que vem. Semana que vem, possivelmente, eles vão dar mais informações aí para a gente. Se vai ter PvP Melee e PvE, assim é, vai ter essas alterações. Porque eu já tenho um vídeo de retrospectiva do PvP Melee aqui, que eu vou deixar nos cargos também, para vocês verem. Como que foi? Todos os PvP Melee, eles seguiam essas ordens certinho. Eles só alteravam quando eles acrescentavam o PvP Melee de aniversário, que é o outro PvE, né? Que se torna o 9º PvP Melee. Infelizmente, não dá para saber aí, então, quanto que teremos o PvP Melee e PvE. O PvP Melee e PvE, ah não, acho que são 7, né? Acho que são 7 PvP Melee. O 8º é o do... O 8º é o PvP Melee e PvE do bolo de aniversário, tá? Então, é o 5º e o 7º são os PvP Melee e PvE. Então, a gente saiu do 6º para o 2º. Será que vai para o 3º? Vai para o 4º novamente, que são PvP mesmo? Então, não dá para saber, tá galera? Hip, aí, então, a gente está agora um pouquinho nebuloso, referente a isso. Ainda mais que eles colocam o banner do PvP Melee, tem a cara do banner do evento mesmo, né? Quando você vai aqui, o banner é outro. Então, é isso. Agora, eu vou nas minhas perguntas, minhas respostas lá do Face. Mas não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se possível, compartilhar. E depois, vamos mostrar as imagens também aí dos gold, dos bronze, de ouro aí também, para quem não viu. Então, deixa eu até mostrar agora, galera. Olha só essas imagens, galera. Primeiro, nós temos aí o que eu mais quero, que é o yoga de aquário. Então, está muito estiloso. Temos aqui, obviamente, a montagem, só colocou a cabeça dele, né? Porque ele está até com a pose do Kamos e tal. Então, essa é a montagem, tá galera? Temos aqui o Shun, de virgem. Tem ele com a versão com capacete e a versão dele sem capacete também. Como vocês podem ver, está com a versão aí da posição do, como fala? Do chakra, né? Temos aí o Ikki, de leão também, que está muito estilosinho. E temos o Kiryu, de libra, velho. Eu estou muito hypado com esses personagens. Lembrando que eles ainda podem ser lançados no jogo. Eles ficam disputando aí preferência quando vai vir um sapuri, tá? Eu fiz lá na aba comunidade, segunda-feira. Eu aposto que pode ser o MDM meu chute, MDM sapuri, né? Mas também temos esses quatro gold aí que poderão vir. Então, quando vir a rotação dos cavaleiros da saga clássica, né? Então, nós temos três cavaleiros da saga clássica por ano para ser lançado. Nós teremos aí tanto os sapuri, quanto também os bronze gold, tá certo? Então, é isso. Possivelmente, a gente deve receber também, ó, que está pendente aqui para ser lançado. Dos 12 templos. Ó, não temos o camus de sapuri. Eu acho que não deve vir o camus de sapuri, porque já temos camus divino e tal. Está bombando aí também. Tem mais aqui que está faltando. Temos o saga de gêmeos, mas eu acho que não. Acredito que vai ser o Caim de gêmeos. Que deve ser o representante de gêmeos esse ano. E temos o caso de câncer, né? O MDM. Eu acho que pode ser o representante de câncer esse ano, beleza? E aí, tendo esses aí, deve receber a exclamação de sapuri, como é X. E um desses quatro gold esse ano, tá? Essas aí são as minhas especulações. Então, agora nós vamos para minhas perguntas e minhas respostas, que eles postaram ontem. No caso, eles deixaram aqui duas coisas não tão uau assim, mas vamos lá. Um, vamos poder trocar pedras online, que até hoje eu não sei o que é pedras online e pedras de reencarnação nos próximos eventos. Eles falaram que sim, eles vão aumentar os ciclos, né? E são aquelas pedrinhas do criar cosmos e tal. Então, né? Não sei o que é pedras online, gente. O que é pedras online? Mas a pedra de reencarnação é essa daqui, tá certo? E a outra que eles disseram aqui, quanto que teremos o retorno das skins do XUMM e do Kano, né? Respectivamente. Para quem não sabe... Então, essa aqui... Para quem não sabe... Essa aqui é a skin do Kano, né? Eles só tem uma skin. Então, eles falaram que vai ser no aniversário de dois anos e meio. Dois anos e meio vai ser em março, né? Porque eles fazem aniversário em setembro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Dois anos e meio. Então, vai ter algum evento. Não sabemos se vai ser Pechumim. E vai dar o retorno dessa skin do Kano e da skin do XUMM também da praia, né? Já que eles só tem uma skin. Então, acaba que é um personagem bastante utilizado. Tanto o Kano quanto o XUMM com o CR vai começar a ser utilizado. Hoje a gente não vê muito XUMM no PVP porque não tá free to play, né? Tem que esperar lançar o Hypnus pro XUMM CR ser lançado na loja divina, né? Pra gente poder comprar as peças dele. Eu até hoje tá faltando aí uma pecinha pra mim. Infelizmente, já tem um tempão que tá faltando uma pecinha pra mim, inclusive, né? Falta o cinto dele. Eu atualizo a loja uma vez por dia. Ó, agora dá pra atualizar mais uma vez. E nada, né? Não vem nada. Então, tem que esperar lançar ele aqui pra eu poder fazer aquele vídeo e eu despertando ele pra vocês. Então, é isso, Cavaleiros do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Pouquíssimas novidades. Mais uma informação também. A galera tá falando que não tá recebendo mais recompensas do Tigre. Eu também parei de receber recompensas, recebi na... Como fala? No dia que eu fiz o vídeo, né? Na sexta. No sábado, eu também recebi. Mostrei no vídeo do PVP-MD as recompensas que eu recebi. E no domingo em diante, não parei mais de receber. E nem tivemos diamante de atualização, já que o jogo não parou, né? Não teve atualização também. Fechou? Então, é isso. Semana fraquíssima do... Do... Tanto sei aqui, né? Infelizmente. Então, é aquela coisa, né? A gente vai poder só fazer os diários aí. E é isso. Não esqueça de completar esse evento aqui, se você ainda não completou. Beleza? Então, é isso, Cavaleiros do Amazonas. Vou ficando por aqui. Para mais novidades, vamos ver se no chinês traz novidades aí pra gente. Na atualização de hoje, na de amanhã aqui. Talvez a gente já esteja na semana do... Não fala? Talvez não. Talvez possa ser essa semana que eles vão informar o spoiler do próximo personagem novo pra ser lançado semana que vem. Vamos ver se vai sair alguma novidade aí. Beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho